Bem-vindos à imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron e hoje eu estou com... Carolina Markovics, que é... Roteirista e diretora. Conta, conta para as pessoas que eu acho que vai ficar todo mundo mega feliz e tipo... Que legal! Eu acho que sua trajetória pode inspirar muita gente. Eu dirigi e escrevi, ou co-dirigi e co-escrevi alguns deles, né? Seis filmes, seis curtas-metragens e, enfim, eles realmente tiveram uma carreira muito massa, assim, né? Tive muita sorte e agora estou preparando dois projetos de longa, que eu devo rodar esse ano, né? Se a vida permitir. Conta alguns dos prêmios só porque você está fazendo a Humilde, gente. Ela é foda. Conta só alguns prêmios aí para o povo ficar tipo... Ah, tem que assistir essa mulher. Ah, eu acho que, assim, o prêmio que mais me deixou... Assim, todos eles, né? Deixam a gente feliz e tudo mais. A Queer Palma em Cannes de 2018 com o meu curtor Orphan, né? Que é o melhor filme do festival de Cannes de temática LGBT. Acho que é um prêmio que realmente eu não esperava, assim, tipo, ter, né? E é uma coisa muito... que me deixou muito emocionada, assim. Mas, ah, tem... Os meus filmes, eles passaram mais de 300 festivais e ganharam mais, sei lá, eles juntos a, sei lá, mais de 100 prêmios. Passaram nos principais festivais do mundo. Toronto, South by Southwest, AFI, Passou o Locarno, a quinzena dos realizadores, né? Tive dois filmes que passaram lá. Um deles, o Orphan, né? E o outro fez parte... eu fui convidada para fazer parte da Factory, que é uma sessão que eles convidam um diretor de cada... Cinco duplas diretores, né? Um de cada país para duplar com um local e cada ano é num lugar, né? E no ano que eu fui convidada foi na Bosnia. Eu passei dois meses lá dirigindo... co-dirigindo um filme, né? Antes você co-escrevia e tal. Que abria a quinzena dos realizadores em Cannes, que é incrível, né? Então foi uma grande honra também. Eu não gosto de ficar falando muito, realmente. Eu tenho vergonha, assim. Mas... Muito chique! Muito chique! Você vai ter várias dicas para dar para as pessoas que estão nos assistindo. O que você daria? E eu já começaria te pedindo, assim, para contar um pouco que tem uma... As pessoas, eu acho, que não enxergam o Curta da forma certa. Eu queria muito que você desse dicas e pensasse sobre isso um pouco também. É, eu acho que o Curta, ele... Eu acho um formato incrível porque ele permite que você ouse muito, né? Digamos que ele não tem tanta cobrança comercial, né? Possivelmente não tem nenhuma cobrança comercial, Ainda que se ele for muito bem, ele pode até gerar uma receita e tal, né? Se ele tiver uma carreira muito bem sucedida. Então eu acho que ele tem menos fatores externos que influenciam as escolhas, vamos dizer assim. Então é um lugar onde você pode ousar muito criativamente, artisticamente. E que eu acho isso incrível, né? Então eu acho o formato maravilhoso. E eu acho que o Curta, assim, pensando nele do ponto de vista... Não acho que o propósito dele é esse, mas pensando do ponto de vista de longas, eventualmente, se você quiser fazer depois, eu acho que ele também pode abrir boas portas, excelentes portas, grandes portas para você, para a tua carreira como diretor, como roteirista, né? Para você poder estrear um... É diferente quando você faz curtas e curtas que são reconhecidas. Curtas que tiveram uma trajetória boa. As pessoas, os festivais e tal, tem uma expectativa. E como vai ser esse primeiro longa, né? Como vai ser o longa dessas pessoas que fez esses curtas, passou nesses lugares que as pessoas gostaram, né? Que tem uma grande qualidade artística. Então eu acho que curta tem uma potência, né? Porque tem arte, né? Em geral, mas, sobretudo, o cinema tem essa coisa da voz, né? Da voz que você quer ouvir a voz do autor, né? Então eu acho que o curta entra nesse lugar de ter essa expectativa de qual é essa nova voz desse cineasta, sei lá, jovem ou não tão jovem, enfim. Mas que está estreando aí com alguma coisa e traz uma coisa fresca, né? Uma voz fresca, assim. Linguagem fresca também, testa águas. É demais. Tem uma história que eu, sinceramente, não acho que... Eu não sei se tem tantas histórias novas, mas, assim, o jeito de você contar qualquer história, pode ser... Qualquer história que já tiver sido vista milhares de vezes, você pode contar de um jeito completamente diferente. Digo temas e... né? Então, é muito... A visão do diretor vai muito nesse lugar, assim. Eu acho que tem essa coisa... O curta revela um pouco essas vozes, assim, né? Que tem essa coisa original e... Pô, esse jeito de abordar esse assunto que não é tão esperado. Várias coisas, assim. Então eu acho que o curta, pra mim, foi, tem sido maravilhoso, né? Ele me abriu portas maravilhosas, assim, em termos de oportunidades, assim. Tipo, eu tive... Eu tenho uma agente, pessoalmente, por exemplo, que eu tenho graças a um curta meu que passou no Salva e Salva, acho que ela viu lá e amou e me mandou mensagem. E todos os produtores que eu já conheci... Sensacional. E que eu tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade de trabalhar, é graças aos curtas que eu fiz. Então, eu... Quando alguém fala assim, não, curta, mas curta, não leva a lugar nenhum, tipo, não é bem assim. Leva assim. É o contrário. Leva muito e, assim, eu só tenho a agradecer, assim, sabe? Tipo, porque... E dica para quem quer fazer isso? Cara, eu acho que, assim, eu acho que o curta tem essa coisa de... É mais fácil de fazer, né? No sentido de que, tipo, você não precisa de tanto dinheiro e tal, mas eu acho que tem que pensar bem, né? No que for fazer. Se é algo que te toca mesmo, que te diz algo, assim, como autor, né? Muito curta é feito por ano, né? Engraçado. Quando você vai nos festivais, você vê... Eu fui em festival que tinha, sei lá, 30 mil submissões por ano para entrar 30. Insanidade, assim. Então, independente do que vai acontecer com algo, eu acho que o cinema ou qualquer arte, qualquer obra que você vai fazer, em geral, artística, você tem que estar muito apaixonado por aquilo que você está fazendo, por aquela história que você está fazendo, por aquela linguagem que você escolheu, por aquela história, aqueles atores que você escolheu, por tudo. Então, a dica que eu tenho é escolha, faça algo pelo qual você esteja completamente apaixonado, que vai dar um trabalho insano. Depois, assim, é insano antes de fazer, é insano na hora de fazer, é insano depois, né? Porque tem toda uma pressão tua, enfim, do mundo. Então, eu acho que só com muita, muita, muita obsessão por aquilo que você está fazendo, por aquela história, especificamente para mim, entra meio nesse lugar de uma história que eu quero ver, né? Eu sempre escolho fazer um filme da história que eu gostaria de ver. E aí, eu acho que dá força para ver isso. E a outra dica que eu falo, que é uma coisa que eu ouvi em um desses laboratórios, que isso é uma outra dica também, então, uma sub-dica da dica. Tem os laboratórios dos festivais e tal, que eu acho incríveis, assim, que te formam muito, assim, sabe? Como cineasta e tudo, porque justamente promovem uma interação com outros cineastas e com cineastas e com cineastas até mais velhos e super experientes e já fizeram várias, dezenas de filmes, né? Então, você ouve eles falando como que eles fizeram, por que que eles fizeram e tal, e cineastas que se admiram muito. Tipo, eu fui no festival de Toronto, eu fui selecionada para o laboratório e é isso, eram sessões com a Claire Deni, com o Vin Vendor, com, sabe, tipo... Caramba! Imagina a emoção! Nossa, incrível! Aí está dez pessoas ouvindo eles falarem, perguntando, mas por que que você fez no Paris Tech? Por que que você escolheu? Sabe, coisas que você tem... Eu tenho muita curiosidade de pequenos detalhes, assim, das coisas, você tem a oportunidade de perguntar. Então, esses laboratórios que, por exemplo, o Locarno tem um que é incrível, o Toronto tem um que é incrível, o Berlinale Talent, estou falando alguns dos vários, vale muito a pena você aplicar. Claro, você já tem que ter algum trabalho que tenha tido alguma relevância reconhecida e, enfim... Pode ser relevância local ou eles não consideram isso ou um prêmio aqui no Brasil? Eu não sei, depende, né? Tem alguns que falam que... Cada um tem um regulamento diferente, mas, em geral, é tipo, ah, tem que ter passado num grande festival ou não sei o que lá, já que tem muita concorrência para entrar, mas eu acho que vale entrar... Vale tentar. E tentar, porque isso é uma coisa que realmente muda muito, agrega muito... Você como artista, eu gosto demais de entender o processo dos outros artistas, como que eles fizeram isso, por que que eles fizeram isso. Então, sei lá, eu sou muito fã do Sean Baker, né, que fez o Florida Project, e no festival de Locarno, ele estava lá e aí eu fiquei perguntando, como é que ele escolheu aquela menina? Por que que no roteiro, que eu já tinha lido e relido várias vezes, tinha uma cena lá que caiu? E aí é interessante, né, meu? Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Isso nos ajuda para a última coisa que eu quero te perguntar, penúltima, desculpa. Cagadas vão serem evitadas, porque isso é uma coisa, né? Tipo, você sente a cagada vindo antes dela acontecer. Ouça seus instintos. Quais outras cagadas devem ser evitadas? Cagadas devem ser evitadas. Eu acho que as pessoas têm que estar, todo mundo que está envolvido num filme tem que estar fazendo o mesmo filme. Então, o produtor do filme, vocês têm que ter um alinhamento conceitual, de objetivo, da linguagem. Linguagem, assim, não eu digo linguagem do filme, mas por que que você está fazendo aquele filme? O que você ama naquele filme é a mesma coisa, o teu produtor ou a tua equipe enxerga, quer fazer o teu filme, sonha o teu sonho. Eu acho que isso é muito importante. Isso acontece tanto em TV, essa cagada. A pessoa está pensando em abacaxi, a outra está pensando em sapato, e aquilo nunca vai virar o mesmo projeto. Acontece demais. Nossa, eu acho isso uma loucura. Eu ouço muitas coisas, obviamente, aconteceram algumas vezes comigo também, mas, assim, histórias trágicas, porque daí você quer... Você não está fazendo o mesmo filme que o resto das pessoas que estão fazendo o mesmo filme? Mano, é um negócio, assim, que... Vai dar merda. Vai dar merda, não tem como não ser estressante, e eu, na minha opinião, não tem como não ser estressante já, mesmo não sendo, assim, de antemão, sem nenhum problema, já é estressante. Eu acho difícil escrever um negócio que você tem orgulho, dirigir, aí escolher tudo, e eu acho muito difícil, assim, sabe? Demanda muito... Muito... Muito esforço, muita dedicação, eu não acho fácil mesmo, mas eu acho que isso daí que você perguntou de cagadas a serem evitadas, essa frase que essa diretora falou, eu acho que é uma frase maravilhosa, porque, às vezes, pelo menos eu como diretora, tenho uma ansiedade de achar que aquilo que eu já pensei 300 mil vezes, então é aquilo e tal, e, cara, às vezes você está na hora lá filmando e não rolou daquele jeito lá de filmar, o ator está... Sei lá, é criança, então deu um B.O. na hora e if it feels wrong, não se engane. Se você, diretor, está sentindo que não está bom, não está. Pensa em outra coisa na hora, é triste, é trágico você, tipo, entubar tudo que você achou que ia funcionar, mas simplesmente não vai funcionar e você tem que ser meio repentista também na hora. Nossa! Isso é muito, muito. Você tem que ter aquele timing, assim, para salvar ali no set, porque, às vezes, você não vai ter outra diária, você não vai ter aquela oportunidade, ou vai ter erro de continuidade, tipo, de luz, de tudo. Você tem que ser safo para achar soluções, né? Tem alguma recomendação de livro, de coisa para assistir, de reza para salvar a Ancine, o audiovisual? Tem uma recomendação de troca de gestão para 2022, aí, que... Oremos! Oremos! É, é uma recomendação forte que eu tenho. A melhor reza vai ser se a gente fizer isso direito, né? Vai, vai. Mas, enfim, né? Não vamos nem entrar nesse mérito para não... Não sofrer. Sim, vamos ter que tomar uma tonelada antes de deprecer, exatamente. Mas, de livro, eu amo muito um livro que se chama Enclausurado, do Ian McEwan, que eu acho que tem um humor ácido, assim, eu gosto muito desse tom, acho que eu trabalho ele nos meus filmes também, dessa... Ah, não leio. Isso, é maravilhoso. É a história de um... É contado, o narrador é um bebê que está na barriga da mãe, é ele que conta a história inteira. E é um bebê, tipo, que fala, mano, a mãe tomou um vinho, é massa tomar um sancerre decantado por uma placenta, é um bebê, assim, tipo, meu, evil, é maravilhoso. E eu recentemente li um livro que chama A República das Milícias, né? Que é... Ah, é ótimo, né? Muito bom, eu amei, cara. Eu acho que ele diz que fica muito, né? Porque de onde estamos e de onde viemos, né? Do que estamos vivendo e tal. Eu gostei demais, assim, eu lia, eu não conseguia parar de ler, então eu super recomendo. Você gostou também? Eu amei. Eu achei foda também esse livro. É. E de recomendação de filme, eu recomendo a filmografia do Sean Baker, que é um diretor contemporâneo americano que eu gosto demais, que ele fez For The Project, Tangerine, o Starlet. Gosto muito do Todd Solons também, da filmografia toda dele. Acho que eles têm essa mistura de tons que eu sou apaixonada, assim, sabe? É muito interessante, é muito novo, né? Eu gosto demais, cara. Exatamente. É muito ousado, né? Eu acho que tem muita chance de dar errado e talvez por isso dê muito certo. É, arriscaram sem medo, né? Interessante demais. É, muito massa isso. Eu sou apaixonada por esse tipo de... Ah, de risco mesmo. Acho que você definiu bem, né? É muito arriscado, né? É muito bom ver quando isso funciona tão bem, que te pega emocionalmente, você fica inebriado por aquilo, né? Querida, adorei. Obrigada demais. Volte sempre, brilhe mais, ganhe outros prêmios para a gente morrer de orgulho. E vocês todos sigam a Imprensa Marro em todas as redes. Quem não assinou aí no YouTube, vai lá e assina, toma vergonha na cara. E eu vou tomar vergonha na cara de responder todo mundo no Instagram, no Facebook. Não, gente, porque o Facebook está muito ruim. Está mesmo, né? Ó, beijo e até a próxima. Obrigada, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.